Bem vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e galera o seguinte, eu já vou pular aqui e mostrar para vocês é o seguinte, olha, vocês viram o que aconteceu ali no estádio, vocês chegaram a ver? Eu não consegui fazer o vídeo aqui porque eu estava um pouco aqui ausente do canal, prestar desculpa aí da galera mesmo estava um pouco aqui ausente e simplesmente eu não consegui trazer maiores informações aqui para vocês mas agora eu vou trazer aqui uma novidade aqui no canal uma novidade no canal, uma novidade aqui olha como ficou o estádio estádio de futebol coberto, lembra? então, olha aqui como é que ficou, vou mostrar para vocês realmente, depois do último vídeo que eu trouxe aqui de Fortnite com a atualização o que que rolou, o Rift Beacon, ele simplesmente ativou e ele trouxe aqui, ele não trouxe nada, ele trouxe um buraco ficou esse buraco aqui, tá vendo? aqui era o estádio com a oficina mecânica ali do lado, a loja de conveniência era tudo aqui, simplesmente se acabou não tem mais nada, foi 100% para o saco, virou esse grande buraco aqui, quer ver? vou dar um zoom aqui para vocês verem aí, ficou esse grande buraco agora o que vai acontecer aqui, o que vai virar realmente a gente ainda não sabe olha, ele fica transformando, vocês viram? transformou a maçã num coco você viu? eu acabei de ver, sinistro, né? ó, virou de novo ah, virou o passado, aquele negócio que pulava dava aqueles pulões, tá vendo? ah, que irado, cara irado mesmo eu estou com um pulão, eu estou rapidão caralho, que maneiro então, ele está trazendo várias referências de tudo que já aconteceu até hoje com o Fortnite olha, continua indo, tá vendo? que maneiro acabou, agora acabou bem maneiro mesmo bom, realmente temos que esperar para ver o que vai acontecer porque não tem como a gente saber, olha muito louco, né? fica mudando o tempo todo bom, essa aqui foi mudando as mudanças para vocês saberem é bom vocês saberem e agora eu vou mostrar outra coisa que está acontecendo, está chegando aqui agora no Fortnite, vamos lá, vou mostrar para vocês galera, é o seguinte uma outra novidade que está rolando aqui é que olha, de novo aqui no depósito empoeirado dentro desse galpão aqui já veio, né? já está disponível aqui de novo o equipamento o Rift Beacon aqui, ó está ele aqui de novo é um novo equipamento está aqui, ó novinho ele vai ser teletransportado ou vai ser enviado para alguma localização do mapa de Fortnite isso quer dizer que mais algum mapa de Fortnite será totalmente desmontado até aqui embaixo quer dizer que algum epa fiquei preso isso quer dizer o seguinte que algum mapa de Fortnite vai ser algum lugar do mapa de Fortnite vai ser detonado eu vou destruir o negócio e posso destruir eu acabei de destruir o Rift Beacon aqui mas ele apareceu aqui ele pode ser destruído mas já sabemos que mais alguma área de mapa de Fortnite será detonada e eu acabei de destruir o Rift Beacon todinho está aqui, ó o emissor o receptor de ondas aquele lá que eu destruí foi o gerador de ondas vamos destruir ah, esse aqui não dá para destruir não bom, mais alguma área existe uma expectativa estão dizendo que vai ser detonado aqui degraus divinos estão desconfiados porque aqui bem aqui cadê agora não sei eu mostrei em outro vídeo aqui vou ver se eu ponho aqui o card aqui em cima para vocês eu não sei se está aqui ou se está aqui eu acho que está aqui ou é aqui não, não eu acho que é aqui mesmo aqui tem aquele letreiro do Drive-In lembra do Drive-In? da temporada 2 e 3 que tinha o Drive-In ali para a galera então o Drive-In é aquele lugar que o pessoal via filme dentro dos carros então está está dizendo bom, estão dizendo que provavelmente vai ser ali mas só vamos saber disso provavelmente hoje dia 22 de agosto talvez mas não sabemos também bom essas foram algumas notícias espero que vocês tenham gostado aqui da notícia do canal eu estou meio atarefado de coisa aqui muito trabalho para fazer então eu estou tentando descolar aqui um editor para mim porque eu consigo gravar os vídeos para vocês aqui dos games sabe eu consigo gravar trazer um conteúdo para vocês bem legal consigo gravar as notícias que eu gravo em 10 minutinhos mas eu não consigo editar depois então eu estou descolando aqui um editor também e eu conto com a paciência aí de vocês agradeço demais a audiência agradeço o like meu canal cresceu bastante pelo menos entraram aí 30 pessoas no canal pô isso é um recorde para mim fiquei muito lisonjeado achei muito legal e fiquei muito feliz também 30 pessoas novas no canal para mim é bom para mim é muito legal eu gostei mais uma vez um abraço até o próximo vídeo deixa seu like se gostou da notícia se inscreva no canal eu vou trazer mais coisas mais novidades beleza um abraço até o próximo vídeo fui até o próximo vídeo Obrigado.